A sétima edição do Campeonato de Futsal dos Servidores da Educação em Tailândia aconteceu na noite desta última quinta-feira. Foram 14 escolas que participaram do evento, com a formação de oito equipes para a disputa da competição, com a grande final entre as escolas José Alfredo e Socorro Ricardo Lopes. Na disputa do terceiro lugar, o jogo foi entre um selecionado da Zona Rural e a escola José de Vá, da Vila Macarrão, um jogo cheio de gols. Que a vitória da Zona Rural foi aplicada de goleada, 9 a 3, em cima da escola José de Vá. É um time misto, a Zona Rural e o Guaraci, inclusive eu não sou nem de lá, eu sou do Gabriel Laje, a gente disputou depois de dois anos parado de pandemia e conseguiu ganhar o terceiro lugar. Foi divertido. Saiu bacana, normal. Depois de dois anos parado, ficou bacana, ficou legal. Para o jogo da final, a garra e vontade já era percebida nos vestiários. Vamos ver que não pedimos, vamos ver que é a intenção, vai de trás do mal, amém! De casa, vai! Um, dois, três! Antes da bola rolar, jogadores das duas equipes falaram da expectativa da final. Pois é, a expectativa era grande por esse momento aqui, né? Ficamos dois anos parados e foi feita uma seleção das escolas participantes. Foram 14 escolas participantes, 8 times e assim, foi selecionado não só o professor, a educação de forma geral, o servente, o professor, o vigia, enfim. E tá aqui, as duas equipes. Nós vamos pra cima, nosso objetivo é vencer. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, agradecer o povo que tá aqui nos prestigiando, agradecer o nosso prefeito Macarrão que honrou ali com a premiação. Obrigado, Macarrão, tamo junto. A nossa vice, Regina, né, que esse é um evento da educação, não poderia deixar de colocar o nome dela também. É claro que ela tá junto com a gente, participando sempre. Então é isso aí, vamos pra cima e vamos vencer. É isso aí, tamo voltando dessa pós-pandemia, né? Dois anos aí parados, sem um futebol. Essa é a sétima edição aí do campeonato dos funcionários da educação, que já é um campeonato aí que já tá pra história de Tailândia, né? Com os coordenadores aí, professor Gilson, Ceará. E aí a gente fica muito satisfeito de participar. Esperamos que hoje saia o vencedor, né? E que o vencedor seja quem jogar melhor, quem errar menos. E agradeço também aí ao prefeito Macarrão, né, por esse apoio que ele tá dando, a vice-prefeita Regina Góes e tamo junto aí. O jogo vai ser difícil, vai ser bom. Quem assistir vai ficar grandioso e feliz aí com a final. Quando a bola rolou, logo no início já deu pra perceber que o jogo não seria fácil. Enquanto, de um lado, o banco de reservas da Escola José Alfredo estava tranquila e ainda pedindo calma, do outro lado, o nervosismo do técnico Cícero era perceptivo. Mesmo com o time da José Alfredo melhor no primeiro tempo, o técnico João mexeu na equipe. Saiu Pablo para a entrada de Wellington. Já o professor Cícero, bastante agitado, também optou pelo troca-troca na sua equipe. Saiu Elielde para a entrada de Gilson, número 11. Foi aí que o time melhorou e chegou ao primeiro gol do jogo. O primeiro tempo fechou assim, 1x0 para o Socorro Ricardo Lopes. Com o placar de 1x0, o time do Socorro Ricardo Lopes finalizou o primeiro tempo. Agora é o retorno para a quadra, para a disputa da segunda etapa. E é aqui que é o momento da gente conhecer o grande campeão do torneio. Na segunda etapa, o jogo teve a mesma pegada, mas com a José Alfredo buscando gol de empate. Era tanta pressão que o agitado Cícero pediu tempo no jogo. Mas com a bola em jogo, José Alfredo empatou a partida em 1x1. O jogo encerrou empatado e a disputa do título foi para os pênaltis. No final, deu a Escola Socorro Ricardo Lopes bicampeã do sétimo campeonato dos servidores da educação. Os jogadores das duas equipes, era só agradecimento. Um jogo desse, digno de uma final. Foi um jogão, todo mundo viu. E não tem jeito, tem que fazer pressão, cobrar. Cobrar muito desde que eu cobro mesmo, sou um treinador de cobrador. E o resultado é esse. Graças a Deus, está todo mundo de parabéns. Bicampeão. Parabéns. É futebol que nem eu falei no começo, né? É uma final e final não tem favorito. Como eu falei, dois times de peso, duas escolas de peso. Saímos atrás, conseguimos empatar. O jogo eu acho que foi um jogo bom até para a torcida assistir. E nas penalidades, é tiro livre e direto aí. Precisa de determinação, mas também tem um pouquinho de sorte. E a gente parabeniza aí o campeão, que é o Socorro Ricardo. Agradeço a todos e vocês aí da imprensa, que está aí divulgando esse campeonato importante. Essa interação, o lazer que a gente tem, né? Depois aí do nosso trabalho. Então isso é muito importante. Agradecemos aí a todos. Um jogo digno de uma final. Quero agradecer as equipes que compuseram esse campeonato. Agradecer a equipe da Escola José Alfredo, que foram guerreiros também. E principalmente a Socorro Ricardo, que é campeão. Campeão, é bicampeão. É a segunda vez que a Socorro Ricardo vence. E agradecer a vocês que vieram aqui prestigiar esse nosso evento. É o sétimo, ano que vem tem o oitavo. E assim vai. Prefeito Macarrão, obrigado pelo apoio. Regina e todos os nossos amigos que contribuíram para que isso acontecesse. Valeu, brigadão, campeão!